Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição E é disso que eu gosto, quinta-feira, 11 de maio Eu sou o DJ Lu, também conhecido como Mago do Samba Rock E hoje, como prometido, aquele especial sol nos compactos Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto Salve, salve, Rodrigão! Seja bem-vindo, mano! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Opa! Seja bem-vindo com o Rádio, João! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto